Eu vou botar a nega meia pra dormir A minha bomba já preta, meu palito, eu vou botar Eu vou botar a nega meia pra dormir A minha bomba já preta, meu palito, eu vou botar Vou sair do defininho, vou sumir Pegar o rumo do bailão com a mulherada, eu vou dançar Eu era sorteiro, vivia na faca Sempre atrás de um rabo de saia A mulherada me agarrava e me beijava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia uma paixão me pegou Larguei de tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso uma fugirinha, às vezes eu tenho que dar Eu vou botar a nega meia pra dormir A minha bomba já preta, meu palito, eu vou botar Eu vou botar a nega meia pra dormir A minha bomba já preta, meu palito, eu vou botar Vou sair do defininho, vou sumir Pegar o rumo do bailão com a mulherada, eu vou dançar Eu vou botar a nega meia pra dormir A minha bomba já preta, meu palito, eu vou botar Eu vou botar a nega meia pra dormir A minha bomba já preta, meu palito, eu vou botar Vou sair do defininho, vou sumir Pegar o rumo do bailão com a mulherada, eu vou dançar Eu era sorteiro, vivia na faca Sempre atrás de um rabo de saia A mulherada me agarrava e me beijava Não tinha hora pra gandaia Até que um dia uma paixão me pegou Larguei de tudo pra me casar A tentação é que não me abandonou Por isso uma fugida e às vezes eu tenho que dar Eu vou botar a nega meia pra dormir A minha bomba já preta, meu palito, eu vou botar Eu vou botar a nega meia pra dormir A minha bomba já preta, meu palito, eu vou botar Vou sair do defininho, vou sumir Pegar o rumo do bailão com a mulherada, eu vou dançar Chegando de cafinha do velho vandico Rói, rote, taca, nessas do feito, vem pico Mas não disse que quer bater papo comigo E eu que conheço o artigo, me deu um cric no caco Tomei um banho, rosquetei minha menina E vou mostrar pra essa morena que tem mais salsa no taco Tomei um banho, rosquetei minha menina E vou mostrar pra essa morena que tem mais salsa no taco Eu vou nem picoi, mirabico e amacaque Eu vou mostrar pra xingar velho, olha o poque da gavaco Eu vou nem picoi, mirabico e amacaque Eu vou mostrar pra xingar velho, olha o poque da gavaco É, meu rumo, mané Agarrei ele, saímos, saracoteando e amarvada Me apertando, rogando que nem da tua É um agarrado, mordeteiro, se dos dentes fiquizinhos Mas não deixei de nos braços dessa girua Fico nervoso e perdoe uma xingar velho, me deu uma tremendeira E sabe que é xingar da bo würde Fico nervoso e perdoe uma xingar velho, me deu uma tremendeira E sabe que é xingar da bo würde Eu vou nem picoi, mirabico e amacaque Eu vou mostrar pra xingar velho, olha o poque da gavaco Eu vou nem picoi, mirabico e amacaque Eu vou mostrar pra xingar velho, olha o poque da gavaco No fim dos contanos, os dois alas rodando E o tarequinho do amado amanheceu bem delgadinho Perde o rapete, me arremessa a barrigueira E o bichinho bagaceiro acordou de madrugadinha Vou dar a linha como a chica ceboleia E mordendo as orelhas e eu da tela e lá na minha Vou dar a linha como a chica ceboleia E mordendo as orelhas e eu da tela e lá na minha É bom de pico, é viramico e é macaco Eu vou mostrar pra chica velha e colhe o poque da cavaco É bom de pico, é viramico e é macaco Eu vou mostrar pra chica velha e colhe o poque da cavaco Obrigado.